A declaração de amor já está no muro. Thaís é a bananinha. Aquela que foi presa, grávida, não permaneceu presa por conta de que estava amamentando. O Robson ali, ele está na Mata Grande. Já são figurinhas conhecidas no meio policial. Esta aqui, ou este, seria o ninho de amor do casal. Está vazio, mas o quintal está recheado. Mostre pra gente, Juarez. Este veículo, que foi roubado na manhã desta terça-feira. E a caminhonete também foi roubada neste final de semana. Os dois veículos trazidos pra cá. Por quê? Segundo informações levantadas pela polícia, é a Thaís que faz o corre aqui fora. Enquanto que o Robson, lá dentro da Mata Grande, dá as ordens. Mas os produtos foram recuperados. A equipe da DEF em ação. Ferreira, como foi? Exatamente, Isabel. Você mencionou bem a Thaís. Tanto a Thaís quanto o Robson. Já são velhos conhecidos nossos. E desde aquela época, nossa investigação em cima deles não pararam. Nós passamos a monitorar eles. Tanto ele, o Robson, lá na cadeia, quanto a Thaís ali. E as informações vinham chegando, vinham chegando, que além de cometer o tráfico ali na região, eles ainda dariam apoio pra guardarem veículos em suas residências. Então, faltava levantar o endereço da Thaís. Então, nós levantamos essa semana agora, que seria aqui no Padrilota. Então, nós passamos a monitorar essa residência. E vimos que a movimentação aqui estava frequente. Então, hoje pela manhã, assim que nós adentramos aqui, nós vimos já o HURV e a caminhonete Triton. A HURV foi tomada de roubo hoje pela manhã, ali no Santa Clara. E a caminhonete na semana passada. Então, só faltava identificar algum participante que era quem cuidava aqui da região. Então, nós estamos aqui desde manhã, sem almoço, sem água. Mas, agora à tarde, chegou um aqui, chegou o Cleito, que era o vulgo Cleitinho. Já é um velho conhecido também, em roubo de veículos. E a função do Cleito aqui, até onde a gente investigou, seria de retirar os veículos daqui e encaminhar para outro lugar. Já que o bar já estava um pouco manjado. E você faz ideia, a equipe faz ideia, para onde seriam levados os veículos? Isabel, até onde a gente sabe, esses veículos, principalmente a caminhonete, já tinha destino para fora, destino a Bolívia. E o HURV, outro estado que não fosse a Bolívia. Mas, a princípio, até onde a gente tem os conhecimentos, eles estavam preparando novas placas para os veículos. Agora, o que a gente percebe, é que tem uma procura, né? Conforme a procura, a demanda. Então, esse estilo de veículos são os mais procurados no momento? Exatamente. Caminhonetes, primeiramente Hilux, depois vem S10 e a Triton em terceiro lugar e a Amarok também, que isso aqui é da Vox. Mas, carro pequeno também não estão em leves. Os carros pequenos agora, eles estão roubando carro pequeno para levar para Goiás. Ou, então, eles guardam num certo imóvel, como era o caso desse aqui, e começam a extorquir as vítimas pedindo resgate. Agora, o que a gente percebe, Ferreira, as muralhas não impedem que eles continuem a agir, que eles continuem a comandar, a dar as ordens do mundo do crime. Infelizmente, eu sempre falo que ali, hoje, é o escritório do crime. Todas as ordens para que isso aconteça, vem lá de dentro. Só que falta alguém tomar coragem e resolver a situação do presídio. Porque a nossa função, enquanto policial, é de correr atrás, investigar e prender. Produzir provas ali, para que eles ficam presos. E a função de quem devia, pelo menos, é deixar eles incomunicáveis lá dentro, é o que está faltando da nossa parte. Este é o Cleitinho, ou o Cleiton Henrique Cardoso Negrão. Ele tem 22 anos de idade e, segundo informações dos próprios policiais, ele trabalhava ali na equipe do apoio, né? Passava aqui, de vez em quando, para ver se os veículos ainda estavam no local. E seria ele, em companhia de outros, que iriam dar destino a esses veículos. É isso aí, Cleiton? É não. É não? É o que, então? Roubei nada, não. Não, a informação da polícia não é que você roubou. É que você passava aqui de vez em quando, via se os veículos estavam aqui, como estava a movimentação, é isso? Não. Vocês iam levar os carros para onde? Não, não sei de nada, não. Quem encomendou? Também não sei. A caminhonete ia para a Bolívia, é verdade? Não sei. A verdade é que as caminhonetes, elas têm uma procura maior, é isso? Não estou ciente de nada, senhora. O roubo foi na semana passada? Ele estava tendo uma negociação aí, com quem pediu a caminhonete? Então, não estou ciente, não sei de nada. Além de você, Cleiton, quem mais está nessa quadrilha? Não sei, senhora. Qual a participação dos outros? Não sei. Quem, na verdade, fez o roubo? Não, fui eu. Quem que passou a fita? Foi a Bananinha? Não sei de nada, de envolvimento de ninguém, não. Foi ela que fez o corre para o Robson? Não sei de nada, senhora. Você, então, caiu de gaiato? De gaiato. Inocente? Inocente. Vai responder por um crime que você não praticou? Felizmente. Já tem passagens pela polícia, Cleiton? Tenho duas. Por quê? Por roubo. E dessa vez, não foi você? Não foi. Bom, é isso aí. O ninho de amor pode permanecer de pé, mas a casa caiu. Caiu para a Bananinha, caiu para o Cleiton, caiu para o Robson e caiu para todo mundo nesta tarde de terça-feira.